E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme, treme, vive, não é o creme Mas tem um recheio que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui, com o seu irmão, consegui Isso aqui é batalha de igual pra igual Irmão, não quero saber se é chegado A batalha de MC, MC, não Estado, Estado Eu só sei que você vai ficar terminalizado E depois dessa batalha vai ficar finalizado Irmão, eu não sei se você é bom chegado Pra mim você é mais ou menos Até que irá pro gasto Você dá pro gasto, mas se manda ou é cuzão O Brasil tá em crise, não venha de gastação Trouxa, você não é bom, meu irmão Você tá pensando que você é o melhor aqui na sessão Mas tudo bem, irmão, aqui não demorou Na minha opinião, o Thiago passou Mas isso não dá nada Pode crer, pode deixar comigo que eu bato em você Bate em mim, é o que você argumenta Eu vou bater em você Correção, tenta O 90 faz aqui que é um despacho De igual pra igual, desculpa Eu não acho Eu nem te considero, anuncia Só que o 90 denuncia O que eu faço, rap, ritmo e poesia Enquanto na verdade você mostra Porcaria O 90 faz a rima na moral Instrumental Enquanto eu faço a rima que ele é sensacional Falou que o país tá em crise Mas é boção, o país tá em crise Só que em crise é seu estado mental Aí é complicado Na moral, a gente renuncia Vou pro gasto Você dá pra economia E aí, família Vamos lá Barulho pra cima do Leozinho Barulho pra cima do 90 1,090, 90, 90, recomeça Eu não confuso que eu ganhei o primeiro round Mas tudo bem Eu ganho até no terceiro Pra mim também Até porque suas rimas já tão tudo pra passada Quem mandou você ficar chorando Das rimas passadas Irmão É um rima no conjunto Façamos assim Bem você e o Thiago junto Até porque Você explota, namorou Por que não dá pegadinha no pilão Já que você gosta tanto O 90 te deixa em pranto Pra acabar contigo aqui direto Do Espírito Santo Você fica logo no canto 90 faz encanto Isso é hip hop E você não veste o manto Demorou, demorou Pode vir o Thiago e o Leozinho Thiago vem aqui Ah, não espanca o sozinho Não vai adiantar Porque você tá pensando que é bom Mas você não vai ganhar O Leozinho tenta Essa criativa Mas o acerto sempre vem através da tentativa Essa você não pega no hernão Irmão Daqui você nunca vai sair campeão Ele é palhaço, né? Não você falha Então vai botar fogo no circo Que eu boto na batalha Batalho Mas calma que não tá em casa Eu boto fogo e chamo o Fábio Brasa Não é pra você fechar assim Você pode até tentar Falou que ia ganhar Mas cadê? Não achei Terceiro! 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 Aí família Esse é o terceiro round, certo? Os meninos vão tudo embora Os cariocos Os capixabas O cara vai embora Então vamos deixar eles com essa lembrança boa Vamos passar essa energia da hora Eu quero ver! Eu quero ver! Mano, eu faço a rima com ginga Tacando fogo no circo memo Pode chamar de coringa Você tá de meia Noventa é meia 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 na linha Enquanto com o Thiago Você quer meinha Esse daqui é o coringa Que no freestyle Falou que tem a ginga Não queria falar Mas você vai ficar puto No freestyle você é tão foda Quanto o coringa no truco É, é quanto o coringa no truco Vacilão Fico de fora da brincadeira Pra não parar na tua mão Até porque Aqui é quanto a soma Eu te ganho sem carta nenhuma Não para na minha mão A rima não é presa Porque MC que é MC Bota as cartas na mesa Você sai do papo Pra que você não é catanga Não é que nem você Que escondia as cartas na manga Só que mano Eu corto a cabeça Sou racionais Eu boto as peças na mesa É diferente Eu rima na batida Só no fobboz Eu sou quebrado É MC Você pode ser Sim o MC Mas você sabe mal Que agora eu acabo com a batida Pim Sendo que isso é bom Mas rimando não é veloz Eu que tô com o boneiro A rua é nóis A rua é nóis 70 mil reais Naquela parada Panela da Nike 30 conto na minha quebrada Só isso que eu preciso E uma zima boa Pra tirar o teu sorriso Ele falou de conto No dia a dia Leozinho sem contos E 50 poesias Essa cê não pegou Não deu pra entender Pode assumir Que agora eu quebrei você Palmas pra essa batalha Família Aí Lucão É trigésima terceira Trigésima segunda Trigésima segunda A batalha da ideia Certo? Vamos ver quem vai ser o campeão Então né Chegou a hora Vai Léo Um vai sair feliz Outro vai sair mais ou menos Mas é isso Barulho pra cima Do 90 Barulho pra cima Do Leozinho Pra confirmar 90 Leozinho Eu acho que deu Leozinho Família É a gama pro 90 É a gama pro 90 É a gama pro 90 É a gama pro Leozinho Agora É a gama pro Leozinho Agora De novo De novo É isso Família Vai pro 90 Vai Vai pro 90 Levanta A gama pro 90 E aí Uma mão só Cachorro Uma mão só Uma mão só Ae Olha só Já vi umas três Baixão Uma Duas Não Cusão Cê foi de novo Não Olha A gama pro YouTube Olha De novo A gama pro YouTube Caralho De novo Ai Ferdei 42 Mãos pro Leozinho É a gama pro Leozinho Por favor Família Tira mano Vai tomar no cu A gama pro Leozinho Do Leozinho Família Do Leozinho Leozinho Campeão Da trigésima Segunda Batalha Beija 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 Freestyle do campeão Freestyle do campeão Vai lá 6-2 Ae O homem que é homem tem que assumir Esse terceiro round não sei se eu mereci mais Como você tinha falado no primeiro eu Chego com freestyle melhor que é mais cabreiro E eu salve pra todo mundo que não compete Chega aqui não fica de críticas na internet Pra quem fala mal do diabo e outro chegado Eu sei que os moleque colou e hoje tava inspirado Mas você sabe irmão não sei se você foi o campeão Mas você sempre vai ser uma inspiração pra mim Pra todos os mano aqui de SP Eu só tenho a agradecer a todo mundo e a você Valeu Lucão organização Tá ligado chegado A cada edição tô vendo o bagulho mais organizado Valeu pro beatbox que colou Que é a quem estresse Valeu Maltari e o Tong e também o TVS Minhas rimas não é por inox Essa você ganhou Panela foi do beatbox Aí sim Só pode falar que é roubado Nessa batalha eu nem tô interessado Eu faço a rima de ouro cipa prateado Cê perdeu tanto que o mano até ficou chateado Agora você tá feliz? Dá um sorriso mal com X Daqui a pouco faz discurso como se fosse mal com X Ou mal com X Para mim tá tudo bem Mas aí na moral pra você parabéns Até o que cê quiser mano Você mereceu As ideias bem aqui O gol aqui prevaleceu Sem essa ganhar perdeu Aconteceu, aconteceu E deixa extravasar as coisas esvanecer Esse circuito e o do é ideia aqui no fi Pra mim satisfação é tá colando por aqui E obrigado a todo mundo que ultimamente vem colado Batalha, isso daqui incomoda Eu nem tô falando incomoda Quem se acha moda Incomoda o governo porque a gente tem voz Antinopodismos, hoje falamos é nós Porque na nossa quebrada antigamente na verdade Era visto como se fosse a marginalidade A poesia era censurada Fatal da ditadura E hoje felizmente não temos tanta censura Só que se você ver meus mano Ainda quando tem as horas de interação Tem as polícia rodando Vigiando O que a gente pode ou não pode falar Então todo mundo deve vir aqui e se expressar Independente se você se considera bom pra rimar Vem aqui porque por você ninguém nunca vai falar O que é isso? O que é isso?